Tô sem TP Olha só gente, são 12 horas e 2 minutos A gente vai trazer agora a nossa primeira ronda policial do programa Um comerciante foi assassinado dentro do próprio negócio dele Mais um caso de latrocínio Pra acabar com a vida de quem é pai de família E trabalha pra sustentar honestamente a sua família É destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela com Bruno Fonseca A loja de materiais de construção já foi assaltada quatro vezes O comerciante até tinha colocado uma grade para tentar inibir os bandidos Ele atendia as pessoas de fora que ele não conhecia pela grade E os conhecidos ele abria a grade Então eu creio que foi gente conhecida Segundo os familiares que não quiseram gravar a entrevista No momento do crime a vítima estava sozinha na loja Porque os funcionários tinham ido fazer entregas Eles moravam no andar de cima onde a esposa fazia o almoço Ela ouviu os três disparos Mas quando desceu o marido já estava morto Segundo a polícia Dois homens em uma moto invadiram o estabelecimento A vítima foi atingida na cabeça Os bandidos ainda levaram o celular dele E uma quantia em dinheiro que ainda não foi divulgada Antigamente a gente saia na porta de casa, ficava conversando tranquilamente Agora não, o motoqueiro passa, leva as coisas da gente A gente não sabe, a gente não pode mais andar tranquilo na rua O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações Imagina só que tragédia, na realidade a reportagem é da Priscila Mello Como você pôde acompanhar aí, não é do Bruno Fonseca Mas o Bruno também vai trazer destaque de polícia ainda nessa edição do nosso programa da comunidade Imagina o que é, a mulher está preparando o almoço Houve disparos e já encontra o marido morto no chão É uma tragédia isso, viu? E outra denúncia que a gente acompanha também aqui dos moradores É a situação de que ninguém mais pode ficar na porta de casa para ficar conversando, não Antigamente acontecia isso Antigamente todo mundo se reunia lá pelas quatro, cinco horas da tarde Levava até a garrafa de café para a calçada E ficava todo mundo batendo papo, confraternizando Sabendo da vida um do outro, conversando sobre o que está acontecendo ali na rua Hoje não dá mais para fazer isso Não dá mais Porque a criminalidade está intensa e está acabando com a tranquilidade de quem é pai de família A gente vai trazer agora mais uma denúncia E dessa vez é boa notícia Boa notícia porque três homens envolvidos em um latrocínio A roubo, a agência bancária na capital foram presos Os infratores foram interceptados pelas equipes da especializada E quem vai trazer as informações para a gente agora aqui na tela Agora sim é ele Agora é Bruno Fonseca aqui na tela 12h05, Bruno Pois é, Márcia, a gente fala aqui direto da delegacia especializada em grupos de furtos e defraudações Onde a polícia prendeu na tarde de ontem Tem o trio aqui, ó Envolvido no latrocínio que levou à morte do vigilante José Edson Batista da Silva, de 55 anos Esse aqui é o Leandro Santos Araújo, de 30 anos Mateus Cunha, de Oliveira, 21 anos E o Danilo Oliveira Duarte, de 22 anos Conhecido como Paulista Olha só, Márcia Além desse latrocínio, o trio está envolvido também com outros roubos aqui na cidade de Manaus Inclusive em agências bancárias, tanto na cidade quanto no interior Mas quem vai explicar melhor pra gente é o delegado titular aqui da DERFD, doutor Adriano Félix Doutor, então um carro sério aí que a polícia conseguiu colocar atrás das grades desses treinos Perfeito, é uma organização criminosa que estava agindo não só na capital como no interior do estado Como foi mencionado, o Danilo já vinha sendo investigado pela equipe da DERF Com um roubo ocorrido no município de Nova Olinda do Norte Onde entraram em confronto com vigilantes da agência bancária E o mesmo foi atingido de raspão na nuca O Danilo também fazia parte dessa organização que iria pra Urucará, ao Banco Bradesco Mas tendo em vista ter sido atingido em Nova Olinda do Norte, não conseguiu viajar Mas o que me desperta mais, assim, preocupação É que esses criminosos estão soltos em nossa capital, aterrorizando, né Praticaram roubo à Caixa Econômica Federal Onde usaram uma metralhadora de uso restrito da polícia civil e da polícia militar Aterrorizando os clientes que estavam dentro da agência Inclusive uma cliente foi baleada E no dia 8 de março acabaram matando um vigilante que estava em seu serviço na faculdade de medicina Roubaram uma arma, né Eles não chegaram a roubar a arma tendo em vista o fato de ter ocorrido vários tiros E não conseguiram roubar a arma Mas roubaram algumas residências na capital Roubaram estabelecimentos bancários Carros, veículos, né Que foi apreendido, era um veículo clonado e roubado também Então a gente percebe a periculosidade dessa organização Eles foram pegos ali na estrada do Manoa Por volta das 4 da tarde, né, doutor Vocês foram com trabalho de investigação pra chegar até eles? Perfeito, a gente já estava fazendo esse trabalho de investigação desde o município de Nova Olinda do Norte Onde nós já havíamos identificado o Danilo e outros integrantes da quadrilha, da organização criminosa Né, e ontem por volta das 16 horas a equipe da DRF conseguiu abordar E retirar de circulação esses indivíduos que ofendem claramente a garantia da ordem pública E agora o que acontece com eles, doutor? Eles serão encaminhados para o sistema prisional Onde responderão por crime de latrocínio, pelo roubo à agência bancária Que está na competência da Polícia Federal Pelo roubo à residência E pelo roubo do município de Nova Olinda do Norte Então muito obrigado Adriano Félix, titular aqui da Delegacia Especializada Em Roubos e Fultos e Defraudações Agora Danilo me diz uma coisa Você aí já levou um tiro de raspão na cabeça Se livrou da morte lá do barco, né Onde trocaram tiros aí as 4 pessoas Por que você escolheu essa vida? Não tenho nada a declarar não, só na frente do juiz Só isso Você, você foi quem atirou no vigilante Não tenho mais nada a falar não, tinha de falar Falei já, só na frente do juiz mesmo Só isso, essas são... Não vou nem falar com o outro porque é a mesma história de sempre, né Agora eles vão pagar pelo que eles fizeram Eu volto com você no estúdio, Márcia E olha só, acabou, acabou o dinheiro pra fazer esse detalhezinho assim de barba, viu Tem mais disso não Você gosta de fazer detalhezinho assim, que eu quero mandar assim bonitinho Eu quero fazer detalhe assim na minha barba Acabou isso, acabou Vai todo mundo preso e como muito bem disse o Bruno Vão pagar o que devem à sociedade Tiraram vida, a vida de uma pessoa Que é a vida do vigilante da faculdade de medicina E agora eles serão presos pelo crime de latrocínio Tá bom, mais uma vez, parabéns a toda a equipe especializada em roubos, furtos e defraudações Sob o comando do Dr. Adriano Félix Parabéns a todo mundo que trabalha incessantemente no combate a esse crime Que deixa a gente sempre estarecido, que é o latrocínio Porque o latrocínio é o seguinte, você sai de casa com o seu celular Sai com o dinheiro no bolso e pode ser morto por causa desse celular e por causa desse dinheiro Então é uma infelicidade, uma desgraça esse crime Que é o crime de latrocínio Onde tirou a vida mais uma vez e mais uma ação do vigilante Lá da faculdade de medicina, que é esse pai de família aí que acabou morrendo Não acaba não Vamos trazer mais destaque de polícia Um homem foi morto com pelo menos quatro tiros no Santa Luzia, zona sul de Manaus E a suspeita é que o assassinato tem envolvimento com o tráfico de drogas Como sempre, quatro tiros é uma execução Vamos ver na reportagem aqui na tela O crime aconteceu quando a vítima passava neste beco conhecido como 1º de maio E que divide o bairro Santa Luzia do Morro da Liberdade Rarson dos Santos tinha 30 anos e estava desempregado Segundo a família, ele era usuário de drogas Talvez sim, talvez não, né? Mas se houve essa fatalidade É óbvio que Para mim, na minha concepção O que aconteceu é Essa tragédia devido A situação que você acabou de falar E me fez essa pergunta Então na minha concepção, acho que Para acontecer Essa fatalidade Para mim houve um pouco de envolvimento, né? É isso que eu acho Eu acho Não estou firmando porque eu não convivei com ele diretamente Testemunhas contaram à polícia Que três pessoas chegaram e efetuaram os disparos Um homem que estava com Harrison Também foi atingido pelos tiros Mas conseguiu fugir Ninguém ainda foi identificado A especializada em homicídios e sequestros Investiga o caso E acredita em acerto de contas Por causa do tráfico de drogas E olha, gente Você vê a família ali Desesperada Isso é a droga Isso é a droga É morte É execução É o latrocínio É o roubo É a ameaça É a sensação de insegurança Tudo isso por causa da droga Não adianta Enquanto não trabalhar as fronteiras E evitar que entre Que tenha que acontecer Esse derrame de droga Aqui na cidade Esses crimes serão corriqueiros Era um usuário de torpeceio Segundo a família Pode ter sido executado Por causa de envolvimento Com o tráfico de drogas Porque é assim que começa A pessoa começa usando droga Não tem dinheiro Para pagar mais a droga Porque já roubou tudo Que tinha em casa Já roubou pai Já roubou mãe Já roubou todo mundo Que tinha em casa Já perdeu o emprego Porque deve ter levado Alguma coisa do emprego também Aí vai para a rua E começa a traficar Para poder pagar O vício Infelizmente é isso que acontece Fica devendo para o traficante E aí é executado Em acerto de contas Droga é isso Então se tem uma coisa Que eu posso dizer para o jovem Para quem está em casa Nunca entre Nunca experimente Se tem um amigo Que está te oferecendo droga Diz assim Você não é meu amigo Saia de perto Porque quando você experimenta Você não consegue mais sair E se você já experimentou E já está nesse mundo Tenha força de vontade Tenha coragem para dizer não A droga não pula para dentro Do teu nariz A droga não pula para dentro Da tua boca Para você fumar maconha lá não A droga não pula Para dentro da tua veia Quando tu vai aplicar a heroína não Você é que faz isso É você que tem a ação De usar o entorpecente Então não use Tenha coragem de dizer não Não tem nada na vida Que fique melhor com droga Não fica Fica pior A sensação é muito rápida É muito rápida Aquela onda que todo mundo fala aí Que eu não sei Porque eu nunca usei Aquela ronda Aquela onda Não vale a pena Não vale a pena É uma desgraça para a família E a pessoa acaba morta Como esse caso aqui Que a gente trouxe Para você que está aí do outro lado 12 horas e 13 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente trouxe aqui Esse destaque Dessa execução na Zona Sul Vamos continuar na Zona Sul Dessa vez lá no Morro da Liberdade Onde homens foram presos com fuzis Foram presos com armamento Ou seja Fazendo maldade Em mais uma ação da Polícia Militar É o destaque de Polícia Que a gente traz com o Bruno Fonseca Aqui na tela Bruno Oi Márcia A polícia prendeu ontem Vários infratores Que estavam com fuzil E armas Tudo Foi por volta das 23 horas De ontem Os policiais aí Da Força Tática Estavam em patrulhamento Pelo bairro Do Morro da Liberdade E no momento em que eles passavam ali Pelo conjunto habitacional do Prozamin Entre o Morro da Liberdade E Santa Luzia Eles ouviram diversos disparos de arma de fogo E de imediato Márcia A equipe se deslocou na direção dos suspeitos E os infratores Na tentativa de se evadir do local Acabaram colidindo na dianteira da viatura Sendo referido aí Um veículo de cor prata Onde encontravam-se infratores Nesse veículo Vanderlei Ribeiro da Cunha De 19 anos Márcio Basto Carioca De 30 anos Raio dos Santos Martins De 19 anos E com eles foram apreendidos Um fuzil Com a numeração suprimida Dois revólveres calibre 38 Com a numeração suprimida também Um revólver calibre 32 Dezenove munições de fuzil Calibre 556 Intactas Cinco munições de calibre 38 E também Com munições intactas E uma munição de calibre 380 Intacta Todos eles Estavam portando armas de fogo Sendo que o Vanderlei Portava também um fuzil Calibre 556 Com 17 munições intactas Após a abordagem Os infratores Informaram que o objetivo Do armamento de grosso calibre Era eliminar um rival No tráfico de entorpecentes Na referida A área ali Do Morro da Liberdade O carro também Ele estava com restrição De busca e apreensão Vale falar Que no local Nenhum cidadão Foi ferido É cada uma né Márcia Eu volto com você no estúdio É cada uma Bruno Que somando dá duas Depois dá mais uma Mais três É por aí Agora deve estar doendo Aquela cara viu Caiu né No acidente bateu a cara Se estivesse trabalhando Não estava envolvido No acidente Né Estivesse trabalhando Se esforçando ali Vendendo coisa no sinal Trabalhando honestamente Não estava com a cara Inchada agora Por causa do acidente Isso aí é resultado De quem está na criminalidade Tem coisa pior viu Às vezes não sai nem vivo Doze e quinze Um detento do regime Semi-aberto Foi executado Na noite dessa quinta-feira O caso foi lá No Nova Vitória Zona Leste Quem traz as informações Para a gente Também é o Bruno Fonseca Que antes de ir lá Para o vivo Que veio agora Ainda pouco aqui Com o vivo ali Trazendo informações Para a gente Da denúncia da comunidade Logo cedo Antes ele já vai Fazer essas apresentações E trazer as informações Para a gente E ele traz mais Essa notícia Bruno na tela Pois é Márcia O crime aconteceu Aqui neste local O Alex Ele estava jogando Futebol com os filhos Porque aqui Existem duas caixas d'água Que abastece aqui O Nova Vitória E Márcia Foi por volta Das sete da noite Que ele estava aqui Com outros amigos E os filhos Ele morava Em frente Aqui nesse local A gente tentou falar Com alguns familiares Mas ninguém quis Gravar a entrevista E foi no momento Em que dois homens Chegaram por volta Das sete da noite Márcia Aqui Exatamente aqui Neste local Que ainda Se encontra As marcas Do sangue Foi aqui Neste local Aqui Eles efetuaram Quatro disparos Em Alex Que atingiram O pescoço E também Os dedos Das mãos De Alex Aqui ficou Aglomerado Aqui ficou aglomerado Como a gente vê Aí nas imagens Na noite Desta quinta-feira A polícia Esteve aqui Fez toda a averiguação Do caso E a polícia Suspeita Márcia Que seja um possível Acerto de contas Alex Ele cumpria Pena No regime Semiaberto E foi isso Que aconteceu Um crime Que ainda Está aí Na dúvida Se realmente Seria um Acerto de contas A gente vê aqui Que o local Ele é Um campo de futebol Onde as pessoas Aqui da rua Prata Onde ele morava Costumam jogar Bola A gente pode ver aqui Que tem o símbolo Do Flamengo Tem também ali Escrito Amigos do AX E também aqui Escrito Compensão Futebol Clube Que é o local Aqui da Caixa d'água Onde Alex De 35 anos Foi morto A tiros Ele foi Executado A polícia Investiga o caso Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Bruno Fonseca E foi isso Infelizmente Ele foi executado Ou ele tinha Dívida de drogas Ou ele devia Qualquer coisa Para bandido Ali Para outros Com bicha lá Que também estão Na criminalidade Mas sabe o que A gente traz Essa história toda aqui Quem se mete Com o crime Quem vira criminoso Não tem uma vida longa Tem uma vida curta E infelizmente Não pode conviver Com os seus parentes O Alex tinha um filho Acabou para o Alex O Alex não pode conviver Mais com o parente Não pode mais conviver Com o filho dele Porque ele se meteu Na criminalidade Infelizmente O resultado Para quem está no crime É esse 12 horas e 19 minutos Você que está no outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado Porque tem dica Aqui na tela Do programa Para você Fica esperto Porque dica É comigo É É comigo aqui Vem cá Vem Gente Não tem milagre Para ter um corpo perfeito Mas nessa luta Nessa guerra Contra a balança Eu conheço uma dupla Que funciona Lipomax Plus E Lipomax Shake Dá uma olhada Nesse depoimento Eu não estava satisfeita Com o meu corpo Sempre tinha aquela barriguinha Aquele pneuzinho Que não sai por nada Aí eu comecei a tomar O Lipomax O comprimido E o shake E eu estou adorando Os resultados Eu consegui emagrecer De verdade Meu corpo está lindo Eu estou com a cinturinha Mais fina Cheguei no meu peso ideal O Lipomax me ajudou A emagrecer de verdade Viu só Os comprimidos Lipomax Plus Agem no controle E redução do apetite Na eliminação Da gordura abdominal E no funcionamento Do intestino Ajudando a emagrecer Já Lipomax Shake Você substitui uma refeição E vê resultados Em pouco tempo Lipomax Shake É prático Vem assim Olha E sachê Que possui leite desnatado Podendo ser preparado Em qualquer lugar É só adicionar água Ali é Lipomax E você encontra Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas jogarias Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto 12 horas e 20 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Olha só gente Olha só esses dois casos De polícia Primeiro Uma quadrilha Você que tem do outro lado Presta atenção Primeiro uma quadrilha Foi presa Suspeita de estelionato O grupo fazia compras Mas na hora do pagamento Depositava na conta da vítima Um envelope vazio Absurdo né Mas esse não é o pior não Mais absurdo ainda É o caso de um homem Que foi preso Acusado de estupro E os casos de polícia Não param por aí A gente também tem O caso de dois homens Que foram presos Por homicídio Aqui na capital É um resumão né É uma história toda Enorme Que a gente vai trazer Para você agora Aqui na tela Isael Marinho De 24 anos Já era procurado Pela polícia Desde 2013 Suspeito De matar José Adriano dos Santos O motivo Seria a disputa Pelo tráfico No São José Na zona leste de Manaus Ele também é acusado De matar Afacadas Um morador de rua Em março deste ano Ele foi preso Na Manaus Moderna Onde trabalhava Como carregador E lá agora Recentemente No final do mês de março Ele cometeu Um outro homicídio De um morador de rua Esse homicídio Foi cometido Por diversas facadas Nesse morador de rua Iniciando nossas investigações E vimos tratar Da mesma pessoa Misael Já Alexandre Pereira É uma unzinha De 21 anos E um comparsa Conhecido como Gugu Que está foragido Ele é suspeito De matar Na frente da família No Monte das Oliveiras Alexandre Oliveira Em junho do ano passado Tudo porque O chará dele Usou um dinheiro Que seria Para comprar drogas Já aqui na segunda Seccional Norte A polícia apresentou Três casos Um por estupro Outro por tentativa De homicídio E roubo Contra o policial E também uma quadrilha Que aplicava estelionato Aqui na cidade De acordo com a polícia O líder da quadrilha É Enoque Silva De 31 anos Ele se interessava Por mercadorias Fazia o processo De compra Pelo telefone E depositava No banco Um envelope vazio Informando o valor A vítima Verifica na sua conta Que foi depositado E não verifica Que há um bloqueio Desse dinheiro Que foi depositado Quando o banco Abre o envelope Está vazio E dessa forma Ele vinha praticando Esse crime No mínimo Dois crimes Nós já identificamos A vítima Com ele Mais quatro pessoas Foram presas Por ajudar Nas ações criminosas Pedro Paulo Que também é um dos acusados Do estelionato Foi abordado Em via pública No Jorge Teixeira Na Zona Leste Ele teria aplicado Golpe Em uma loja De veículos Com o infrator Foi encontrado Um revólver Calibre 38 Com seis munições intactas E ainda Ofereceu dinheiro No valor de 3 mil reais Para não ser preso Que na hora Que foi preso Com uma arma E por receptação Do veículo Objeto do estelionato Anterior Ele ofereceu Para um policial 3 mil reais E por isso O policial Deu voz de prisão Pelo crime De corrupção Ativa Todos foram presos E vão responder Por associação criminosa E estelionato Fábio Costa De 50 anos Também foi preso Ele foi indiciado Por estupro Acusado De ter forçado Uma mulher A manter Relações sexuais Com ele O caso Foi em fevereiro Deste ano No Alvorada Paulo Vitor O cabeça Vai responder Por tentativa De homicídio E roubo Ele é o principal Suspeito De ter tentado Matar um policial E ainda roubou A arma dele Meu irmão É corajoso Viu meu filho O cara se meter Na criminalidade Tentando matar Policial Pegue da coragem Porque Ainda é corajoso Não é covarde Porque se tivesse coragem Trabalhava Porque tem que ter coragem Para trabalhar Isso aí Para cometer crime Qualquer um comete Quero ver o homem Ser homem Mas ser homem É para trabalhar Que não é Doze horas e vinte e quatro minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá ficar ligado Vamos falar de futebol Só me lembro do Eduardo Gente, olha só Vai ter jogo no domingo Brasil e Bolívia E desde ontem Os ingressos já estão sendo vendidos Vinte reais a inteira E dez reais a meia Quer saber como é que vai ser? Dá uma olhada aí no VT Roda aí Roda Roda VT Vista sua camisa verde e amarela E venha torcer pelas nossas meninas Presença confirmada De Marta e Cristiane Domingo 9 de abril Às 19h30 Brasil e Bolívia Na Arena da Amazônia Venha torcer pela nossa seleção Ingressos a preço único inteira Vinte reais e dez reais meia À venda na Arena Amadeu Teixeira Ou acesse guicheweb.com.br Realização Confederação Brasileira de Futebol E olha só Você que tem do outro lado Pode comprar Pode comprar os ingressos Pelo site Tá aí ó Fica ligado aí www.guicheweb.com.br Você tá acompanhando agora As imagens do treino de ontem Que foi aberto Teve os jogadores Que foram convidados Pra participar e jogar Junto com as meninas A Marta tava jogando também Olha você tá acompanhando aí Algumas imagens Muita emoção O pessoal muito envolvido Com as jogadoras Do time E torcendo E torcendo E muito Para o time feminino Que tá dando sempre Muito orgulho Pros brasileiros Vinte reais a inteira Dez reais a meia O meio ingresso Que você compra pelo site www.guicheweb.com.br Sete e meia da noite No dia nove No domingo Lá na Arena da Amazônia Olha só gente Doze e vinte e seis A Anvisa Manaus E a CENSA Realizaram hoje Pela manhã Uma operação De prevenção Avaliação E controle Do risco sanitário Referente ao comércio De medicamentos Que tá sendo feito Por ambulantes No centro histórico Ali na área Do centro histórico Especificamente Nas ruas ali Do entorno Do mercado Municipal Adolfo Lisboa O que é grave Eles estão vendendo Antibióticos Só pra você ter uma ideia Antibiótico Se você tomar Sem a consulta médica Você pode criar Super bactérias Aí vai a população Toda adoecer Por causa disso Doze e vinte e seis Quem traz as informações Pra gente aqui na tela É o Juscelio Paiva Juscelio Pois é Marcelas Mara É um caso Que envolve A saúde pública Dos moradores Aqui de Manaus A vigilância sanitária Está investigando Uma denúncia De que os vendedores Ambulantes Estão vendendo Medicamentos Clandestinos Aqui no centro Da capital Dentre esses remédios Tem até antibióticos Então é um caso Que envolve realmente Um risco À saúde E hoje Foi realizada Uma operação Para tentar Flagrar E prender Esses vendedores Que atuam Aqui no centro Da capital Mas até o final Desta manhã Não foi encontrado Nenhum deles Até porque Desde o início Da semana Isso já veio Sendo publicado Pela mídia Inclusive Em tempo online E a edição De quarta-feira Do em tempo impresso Do grupo Rama Neves De comunicação Já tinha denunciado Feito a denúncia E a Visa Manaus Já estava apurando Toda essa situação E nós continuamos A investigação Para poder chegar Até ao fabricante Ao fornecedor Ao cara que fornece Para ele vender A empresa Que é essa NPJ Regulada por nós Que tem licenciamento E que será Interditada Certamente Nós sabemos Nós sabemos que A área central É uma área De comércio Onde os vendedores Vendem de tudo Um pouco Roupas Frutas Mas medicamentos É uma situação Que corre o risco A própria vida Da pessoa Que compra Esses remédios Aqui no entorno Do centro Então a Visa Manaus Que alertar Sobre isso Porque no meio Desses medicamentos Até antibiótico Por exemplo Antibiótico Ele pode gerar Problemas sérios A saúde Inclusive Levando a óbito A pessoa A pessoa pode morrer Não sabe O efeito colateral Que tem aquele remédio Por exemplo Um farmacêutico Que estuda Tanto tempo Ele sabe A composição química Daquele remédio Para que serve Um médico Sabe qual é a doença Que vai tratar Aquele remédio Então uma pessoa Leiga Que está vendendo Aquele produto Pegou em algum lugar Conseguiu comprar Em algum lugar Não sabe nada Do remédio Não sabe Qualquer informação Do remédio Então isso é Extremamente perigoso Perigoso A saúde pública A vigilância sanitária Deve continuar a operação Porque ela quer descobrir A procedência E quem repassa Esses medicamentos Para os vendedores ambulantes Realizarem a venda Clandestina E até mesmo Sem receita Porque eles não tem receita Alguma Não é feito Todo procedimento Por um bioquímico Por um farmacêutico É feita a venda Clandestinamente A céu aberto Aqui no centro de Manaus E isso pode ocasionar Até o fechamento Da farmácia Ou do estabelecimento Que esteja Repassando os medicamentos Para os vendedores ambulantes Aqui do centro da capital Eu volto com você ao estúdio Muito obrigada Juscelio Hoje dia 7 de abril Além de ser dia do jornalista Também é dia da saúde Então por causa disso No domingo A Fundação de Vigilância em Saúde Vai realizar várias ações sociais Para poder trazer saúde A população amazonense Vai ser de 8h às 11h da manhã Vai ser de 8h às 11h da manhã E são várias ações criadas aí Exames na hora Aferimento de pressão Vai ter serviço de acupuntura Adoção de cães e gatos Porque todo mundo Os cães e os gatos São fundamentais Para poder trabalhar Depressão Evitar que as pessoas Tenham depressão E eles são utilizados Para isso Para fazer essa companhia Para as pessoas Vai ter MMA Fitness Zumba Glicemia Pressão arterial E muitas outras informações Sobre alimentos Qualidade da água Os animais peçonhentos E a briga contra o Aedes aegypti Além, claro, também De informações sobre medicamentos A exemplo do que a gente acabou de trazer Com o Juscelio Paiva Sobre a utilização indiscriminada De antibióticos Doze horas e trinta minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Muito obrigada Hoje, logo mais às seis e vinte da noite No Jornal em Tempo Vai sair o resultado Da nossa promoção cultural Sobre o dia do jornalista Vamos saber quem é o estagiário Que vai ganhar um mês De estágio aqui no programa Aqui no nosso Quem é o aluno Que vai ganhar um mês de estágio Aqui na redação do jornal E você que tem do outro lado Fica ligado Um beijo pra você São doze e trinta Tchau 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 Tchau